É surreal a gente pensar que 17 mães entravam antes da pandemia e agora 117. Isso quer dizer que tem filho passando necessidade em casa porque os pais não estão pagando pensão? Também, esses dados apontam nesse sentido, né? Das crianças estarem mais necessitadas nesse exato momento, mas apontam também que os pais passam por um período de dificuldade de arcar às vezes com uma certa quantia em dinheiro. Eu acho que é preciso a gente tentar, nesse momento, buscar soluções de achar um meio termo nisso. Nem as crianças podem ficar desassistidas totalmente, mas também os pais precisam arrumar outras formas de cumprir as suas obrigações. Pois é, e que formas seriam essas, Bárbara? Qual seria esse meio termo? Porque o pai alega que ele não tem condição de pagar. Isso, o que a gente tem que lembrar é que às vezes o pai pode cumprir a sua obrigação, não só dinheiro em espécie, ajudando, por exemplo, pagando um aluguel, uma conta de energia, negociando a mensalidade da escola, fazendo uma compra de supermercado. Às vezes ele não consegue fazer uma compra do mês inteiro, mas a gente fraciona essas despesas, porque os alimentos também podem ser pagos in natura, que a gente fala, né? Então, o que não dá é para que, em nome da pandemia ou em nome de uma dificuldade, não cumprir a obrigação de pai. Aí não dá. Então, a gente pode buscar outras formas de pagar esses alimentos in natura. Bárbara, a gente tem falado aqui desse aumento no número de ações de cobrança na Justiça. E isso acumula, acaba atrapalhando ainda mais, acaba fazendo com que esses processos sejam ainda mais lentos. O que fazer para resolver a situação? Porque é algo que não dá para esperar. A fome não espera. Então, aquela criança que está passando dificuldade, o pai não está pagando pensão, o que a mãe deve fazer? Qual é a orientação num caso como esse? Já que, em muitos casos aí, os pais alegam que perderam os empregos, que não têm condições. O que deve ser feito? O ideal é que, judicialmente, tomem-se as providências de cumprimento de execução, né? Que é negativação junto aos serviços de proteção ao crédito, suspensão de passaporte. Mas tudo isso pode ser ineficaz no momento onde nós estamos impedidos até de locomover. Então, outra opção que apresenta é o pedido de prisão. Mas a prisão, nos tempos de pandemia, também tem se entendido que a prisão é por domiciliar. Então, talvez o que mais temerário da prisão também não seja cumprido. Então, dessa maneira, o que é ideal? Buscar formas paralelas de solução desse conflito. Porque aí a gente nem fica na mão da morosidade da justiça, a gente nem cai numa medida que, às vezes, ela não tem a tamanha eficácia que se espera, mas busca-se solução. É nesse sentido que é buscar formas paralelas. Quais são essas formas? Talvez uma conciliação, uma mediação, uma práticas colaborativas. Infelizmente ou felizmente, nós temos que, cada vez mais, buscarmos essas formas de soluções mais rápidas e mais breves de conflito. A gente está até recebendo uma pergunta que, repete para mim, Joelson, é a situação de... porque, assim, são várias dúvidas que surgem, Bárbara, nesse momento, né? Em relação à aposentadoria, né, querido, que você queria saber. O filho é aposentado e o pai ainda paga a pensão para esse filho. Nesses casos, como é que resolve? Aí precisa verificar exatamente qual é o tipo de aposentadoria que esse filho recebe, por qual razão. Precisa verificar, então, se esse pai, quando foi condenado a pagar a pensão alimentícia, teve essa consideração ou foi depois. Então, algumas informações para a gente dar uma informação mais precisa, nós precisaríamos ter. Via de regra é, busca informação na Junta da Defensoria Pública, no site do Tribunal de Justiça tem, na própria UAB tem, né? Então, a gente está aí para buscar essas orientações, mas precisa de ter mais alguns detalhes para a gente precisar essa informação. A Sara está até lembrando aqui, Bárbara, de uma informação importante. O pai não pode, por conta própria, diminuir a pensão, né? Tem que ser tudo judicialmente. Exatamente. Por mais que ele esteja com dificuldade, suponhamos, perdeu o emprego, está desempregado, e ainda assim tem que pagar a pensão, tem que pagar a pensão. Não pode, simplesmente, não pagar a pensão. Para isso, tem a forma judicial correta de se justificar e de tentar uma outra alternativa. Uma outra coisa que nós vemos também é, às vezes, o pai está inadimplente com a pensão alimentícia e a mãe fala assim, já que não está pagando pensão alimentícia, eu também não vou deixar ver meu filho, não vou deixar conviver. É também uma outra medida que a gente chama de arbitrária. As coisas não se confundem. Para isso, nós precisamos entrar com a ação revisional, entrar com a ação de cobrança desses alimentos. Por quê? Porque se a mãe impede o pai, mesmo que inadimplente, de conviver com o filho, aí configura a alienação parental. Então, já surge um outro problema que também é gravíssimo nos períodos de pandemia, inclusive. Bárbara, quando o pai não paga, a mãe pode solicitar que os avós paternos sejam obrigados a pagar a pensão? De que forma que isso é feito? Isso, a gente chama isso de uma obrigação subsidiária, né? O pai é o primeiro obrigado a pagar a pensão alimentícia. Ele não podendo, ou, às vezes, o que o filho necessita, ele não consegue suprir. E aí, então, a mãe pode procurar receber dos avós ou outros parentes sucessíveis. A escalada é essa. O pai, se não os avós, se não outros parentes que a gente encontra na linha sucessível. Bárbara, rapidinho para a gente terminar. A gente imagina que com esse salto no número de ações, tem processo acumulado. Como é que vai resolver isso? Muitas mães estão até deixando de entrar nesse período porque estão achando que não vai resolver por causa da pandemia, está difícil de julgar. O que você poderia trazer de orientação, então, para a gente fechar para essas mulheres? A orientação é sempre buscar o SEJUSC, buscar o centro de paralelo de conflito, mediação. A justiça está cada vez mais morosa nesse tempo de pandemia também porque está soberbada, né? É preciso que a gente encontre essas formas paralelas. Tem solução? Tem. Mas é preciso que a gente busque de forma mais paralela através da mediação, da conciliação e das práticas colaborativas.